Música Bem vindos a mais um jogo do preço especial, Guerras Secretas, é isso aí O último Guerras Secretas e eu acho que dessa vez é o último mesmo No programa de hoje eu vou falar sobre X-Men 92 Essa revista, ela, inicialmente ela não ia sair pela Panini Mas vários fãs pediram que a revista saísse Porque ela faz referência ao desenho dos anos 90 Eu mesmo nos vídeos pedi para que ela saísse Não que eles tenham ouvido alguma coisa desse vídeo Mas a Panini escutou os fãs e conseguiu Conversar com a matriz lá da Itália Eles resolveram trazer agora no começo Aqui está em fevereiro, mas Finalzinho de fevereiro e início de março A revista até viu uma coisa diferente Que é essa capa cartonada E não a capa mole que as outras edições tiveram E tem só as quatro edições de X-Men 92 Embora essas quatro edições elas são maiores que uma edição normal Do... das minisséries Outra coisa desse Tainha é que ele tem cara que é o primeiro encadernado Dos próximos... dos próximos X-Men 92 Depois de Guerra Secreta a série continuou Não sei como ela continuou Quais foram as... os parâmetros de história que eles seguiram Mas... ele não está... X-Men... Número 8, 7, 8... X-Men Guerra Secreta 7, 8... alguma coisa assim Está simplesmente X-Men 92, o número 1 aqui Como se fosse o primeiro encadernado e o selo Guerra Secreta Só para indicar que essa é uma história Guerra Secreta Não sei... Vamos ver o que que... O que que vai acontecer Bem... Essa história tem os roteiros meio que divididos Entre o Chris Sins e o Sedge Bowers A arte do Scott Coblish E as cores da... do Matt Miller É uma arte que não chama muita atenção Ela, na verdade, tenta remeter a arte do Jim Lee Dos anos 90 Que foi o que serviu de inspiração Para o próprio desenho No início dos anos 90 Mas... Nada muito... Ela é ok Ela cumpre o papel Acho que não é a pior coisa do encadernado Logo no início Acho que é legal mostrar A gente tem uma referência direta Ao primeiro episódio dos X-Men Que é... São eles no shopping No caso, eles não estão fazendo compra Estão todo mundo... Está todo mundo jogando laser tag Na... No shopping Porque parece que a... A sala de perigo foi destruída A referência... Direta também É por causa da... Da jubileu que é ela Que está jogando no... No caso, né? No primeiro episódio de X-Men E... O shopping é invadido por sentinelas Basicamente essa história vai se passar Num pedacinho de... Do mundo de batalha Chamado Westchester Que é a região Onde a... A mansão Xavier Fica... Fica... Fica no universo Marvel Em paralelo com o nosso próprio universo Perto de Nova York E no mundo de batalha Ela virou uma... Uma região Nessa... Colcha de retalhos Esse mundo... Esse distrito Ele é governado Pelo senador Kelly No caso... Ele é o Barão Kelly Kelly alguma coisa? Esqueci o sobrenome... O sobrenome dele E... Nos últimos cinco anos Os X-Men... É... Os mutantes tiveram uma guerra civil feia Quase destruiu tudo E o senador Kelly acabou se aliando Aos... Aqui está uma... Representação dessa guerra E é uma... Isso aqui é uma parte legal Que é uma cena Da abertura Do desenho Uma cena da abertura Que nunca ocorreu no desenho Era meramente representativo De vários vilões e heróis Se... Se confrontando Nesse mundo parece que isso aqui aconteceu Resultando... O... O Robert Kelly Ele fez uma... Ele aceitou os mutantes Ele aceitou que existem mutantes maus Mutantes bons E os X-Men que fazem parte dos mutantes bons No meio da... No fim dessa guerra O Magneto e o Apocalipse Ou durante Nesse meio período Parece que eles morreram E o mundo ou o distrito de Westchester Ficou em paz Mas ainda assim é uma paz Meio estranha Não são todos os vilões que morreram Obviamente Foram só esses dois E grande parte dos vilões Foi exilado Para uma... Colônia de férias Que não é a colônia de férias É o Instituto Montes Claros Quem mora na cidade de Montes Claros Deve achar muito engraçado Basicamente é um instituto Ou uma... Quase que uma prisão Para a reabilitação de... De vilões Ou de mutantes Segundo o senador Kelly O local Ele não é... Ele não tenta destruir Não é igual o Projeto Arma X Não está buscando o controle Dos mutantes Ele está querendo trazer Os mutantes Paz De uma forma ou de outra O problema é que Quem toma conta Desse local É a Cassandra Nova E aqui a gente vê E ao longo de várias... Ao longo da história A gente vê Que os autores Eles tentam Trazer esses últimos 20, 25 anos De cronologia Do universo Marvel Mutante Tentar inserir Nessa... Na própria Cronologia Do desenho Como se fosse Uma... Um desenvolvimento natural Do desenho animado Bem, a gente sabe Que a Cassandra Nova Ela... É muito longe De ser uma heroína Então... O leitor Já fica com o pé atrás Mas eles nem tentam Esconder isso muito Acontece que a... A Cassandra Nova Ela está sendo Influenciada Por um outro vilão Ainda mais poderoso Ou pelo menos... Que junto com o poder Da Cassandra O poder é muito ampliado Que é o mestre das sombras Ele é praticamente Uma... Ele é Na verdade Uma entidade Psíquica O corpo dele Já mutante O corpo físico Já se foi Há bastante tempo E desde o início Ele é um vilão Principalmente Do professor Xavier E no caso Ele está aqui Com o objetivo Escondendo o objetivo Do próprio senador Kelly Mas de tentar Matar o senador Culpar os X-Men Pela morte do senador Um plot que a gente já viu No próprio desenho E durante muito tempo Nos filmes Em vários locais E virar o novo barão Dessa... Dessa... Dessa região Do mundo de batalha Nesse... Nesse grupo Além dos X-Men Tradicionais Lá do... Nesse grupo Do desenho A gente tem X-Force Uma X-Force De alguns personagens Que haviam aparecido Durante o desenho E outros... E outros que não Mas é uma... A um time Que não tinha se formado Em nenhum... Em nenhum momento Até então E... Beleza A história é essa Não vou... Revelar mais Do que eu já revelei Contando assim A história parece que é ok De boa Ela pode ser até divertida O problema é que ela é muito... Ela é boba Eu acho que o desenvolvimento Dos personagens Eles se mostram bobos O desenvolvimento da história As escolhas São muito infantis Não sei Porque se os roteiristas Acham Ah, é um desenho animado Então deve ser mais Infantil Eu não tenho essa impressão Do desenho da época Embora ele não fosse Nossa Como é complexo Suas... Suas inter-relações Ele não era Bobinho A lá Teen Titans Go Ele tinha um público-alvo Que não era Crianças de sete anos E aqui Você fica meio Com essa impressão Com algumas coisas Que acontecem Na história Outra coisa que incomoda É que Não sei O roteirista Os roteiristas Eles não sentem Confortáveis com Com o quadrinho Talvez sejam Escritores de livros E eles não deixam Os quadrinistas Os desenhistas Terem a liberdade Para desenhar E contar a história Através do desenho Como uma boa história Em quadrinhos Então a gente tem Muito texto Texto desnecessário Texto redundante É uma verborragia Completamente exagerada Mais do que até Na época Dos anos 90 Mais até do que Nos anos anteriores Dos anos 70 80 A época do Chris Clermont Que tinha bastante Caixa de texto Diálogos Redundantes Aqui eles são Redundantes ao extremo E isso prejudica Bastante a história Tornando esse X-Men 92 Uma leitura Até chata Ela podia ser Legal E empolgante Ela conquistaria Pessoas Inclusive de fora Dos Do meio Quadrinístico De pessoas que leem Já as revistas Em quadrinhos E já iam comprar Por causa Do seu fator Nostálgico Mas ela apresenta Uma historinha Tão Meia boca Que Que se torna Cansativa Eu vi algumas pessoas Reclamando Que a Panini Publicou Eu acho que a Panini Tem que publicar E ainda Tem outras Minisséries Do Gaia Secretos Que ela não publicou E eu queria que publicasse Então O problema Não é a Panini Ter publicado Essa história O problema É que Infelizmente É uma história ruim Com isso Eu não sei se Essa ideia De dar continuidade Que eu achei Que Esse volume Poderia indicar Indicar isso A forma Que ela Que a capa Tá O modo Que foi publicado A editoração Da capa E tal O design Da capa Indica Continuação Com as novas Com os outros Encadernados De X-Men 92 Acho que devem ter 2, 3 Que eu até gostaria De ler Com uma história Tão fraca Dessa Não sei se vai dar Continuidade Se vai conseguir Vender o suficiente Então Fica Esse último vídeo Com esse Meio Gostinho ruim De Final de Guerra Secretas Com a publicação De uma série Que eu tava Animado de ler E que infelizmente Ela é bem Fraquinha Bem Comentem aqui O que vocês acharam Dessa história O que vocês Esperavam Que fosse X-Men 92 Eu acho que Se quiserem comentar Também sobre Guerras Secretas Ou Trazer sugestões De vídeos Pra eu gravar Pode colocar Tudo aqui embaixo Na Área de comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Acompanhem o Tapioca Mecânica E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.